Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Walls Cascade, testando a Hydra nesse deck. Não sei se é o melhor deck para se testar a Hydra, tem pontos positivos e negativos, mas ainda assim dando continuidade aos testes das cartas de Modern Horizons 3. Primeiramente falando sobre a carta nova, que faz sentido no deck por algum motivo, mas também tem alguns outros motivos para ela não fazer tanto sentido aqui. Mas basicamente é uma verde e X, é uma 0 barra 1, que entra no campo com X marcadores, mais um mais um, ela tem alcance e atropelar. Mas ela também tem a habilidade de bestou, paga duas verdes e X e tu encanta uma criatura. Daí ela vira uma aura, a Hydra vira uma aura, e a criatura encantada vai receber mais um mais um para cada marcador na Nyx Born Hydra, que ela vai ter uma aura com marcadores. Além disso ela vai ter alcance e atropelar. Mas tem um problema. E outra coisa que eu acho que é importante, se por acaso a criatura for tomar uma removal em resposta à aura, ou então ela tomar um bounce, ou tomar uma removal depois que tiver a aura, daí quando acontecer isso, a Hydra vai voltar para o campo com os marcadores, o que é algo muito bom. Então tem essa questão aí que eu acho que é importante. O grande problema dessa carta aqui nesse deck é que ela custa X, então se a gente pegar numa cascata, o X vai ser 0. E não tem muito o que fazer, porque é na hora do cast, então o X vai ser 0, vai ser uma 0 barra 1 com alcance e atropelar. Então a gente tem o Dinossauro e o Body Party ali, que podem às vezes trazer ali a Hydra 0 barra 1, o que pode ser um grande problema. Mas, né, é uma carta que inclusive na gameplay isso pode ser relevante, né. A questão desse deck é que ele faz muita mana, inclusive ele tem um Valakut Invoker, que consegue ali pagar 8 e dar 3 de dano em qualquer alvo. O que isso quer dizer? Que o deck ele faz muita mana, e ele faz mesmo muita mana. E o que a gente pode aproveitar com essa mana? Justamente colocar o... transformar toda essa mana em atropelar e alcance, mas principalmente no atropelar, né, para uma criatura nossa e finalizar. Porque não é tão difícil ali de gerar 20 manos ali, numa partida ali que o jogo ficar... Tu conseguir achar bastante Exibane e Overground é algo até relativamente comum de se acontecer aqui no caso do Barreiras. Então, né, essa é a ideia. O resto do deck é um Walls Cascade mais tradicional, como a gente está acostumado a ver, que basicamente a gente usa as Barreiras para gerar mana, principalmente o Overground Battlement, que vira para gerar uma verde para cada criatura com defensor, né, para cada barreira. E o Exibane, que vira e gera mana em combinação de cores, igual ao número de criaturas com defensor também, né. Então, vai ser isso. No Sideboard, vocês estão vendo aqui um monte de cartas diferentes, né. Basicamente é uma ideia da lista que eu peguei como base para fazer 5-0. Eu não mudei o Sideboard. Qual que é essa ideia? É transformar o deck de Barreiras num deck combo pós-side, dependendo da partida. Então, se estiver enfrentando, vamos supor, um Turbo Fog, sei lá, um... É, algum deck ali que vai tentar combar, talvez, e o nosso ataque talvez seja meio lento, às vezes. A gente pode tentar combar. Daí vai combar com ou o Fridge from the Real ou o Galvanic Alchemist, desvirando, né, com uma das duas habilidades. Seja a habilidade de Fridge de desvirar apagando uma azul. E aqui do Galvanic pagando 3, a criatura, ela desvira ela própria. E com o X-Bane, a gente faz mana infinita. Daí, com essa mana infinita, a gente faz um... Faz o efeito da Vivian, que vai olhando as cartas do topo do deck e vai pegando, se for criatura. Daí, pega um Valakut Invoker, que está no main deck, e com a mana infinita, finaliza o jogo. Então, tem esse plano alternativo também. Então, é isso, galera. Quero testar aqui a Nyxborne. Eu não sei se 4 cópias. Ela é muito boa nesse quesito mana que o deck tem. Mas é o mesmo. E também nessa questão de colocar numa criatura o Bestow e depois ela voltar para o campo. É muito bom contra a deck de removal também. Porém, né, tem a questão da cascata que torna tudo um pouquinho mais complexo. Mas, de qualquer forma, vale o teste. E é isso, galera. Quero passar um recado aqui para vocês em relação a Central Acessórios. Deixa eu até pegar aqui os produtos, né? Só um segundo. Então, temos aqui... Produtos da Central Acessórios para mostrar aqui para vocês. Produtos de muita qualidade. Como, por exemplo, a pasta, né? A binder aqui da Central Acessórios. Que é 3x3, né? Então, tem aqui, ó. Muito bonita aqui essa pasta. Temos também aqui... Shields. Shields aí. Da Central Acessórios. Shield Bordeaux. Tem também o Perfect Fit. Depois eu vou mostrar outras cores. Porque eu acabo sempre mostrando esse Bordeaux. Mas tem outras cores também. Mas, basicamente, a Central Acessórios é uma fornecedora para lojas de Magic. Né? E de Card Games em geral, né? E Board Games também. Então, né? Se vocês quiserem comprar, entre em contato com eles para pegar os valores e tudo mais. Eles têm frete grátis para compras acima de 3.500. É uma... É justamente uma distribuidora para... Né? Para quem... Para quem tem uma loja e tudo mais. E se tiver produtos da Central Acessórios na loja de vocês, comprem ou peçam para que tenha determinados produtos por lá. Né? Inclusive, tem aqui o álbum, né? Que, no caso, é a pasta que eu mostrei para vocês. Só que o 2x2, que é uma pasta pequenininha, né? Que também é muito boa ali para fazer trocas de cartas ali nas lojas, né? Tem aqui a pasta branca e a pasta preta. E tem algumas coisas aqui de caixa e tudo mais, né? Que podem ser muito úteis também, né? Tem os playmats da Central, né? Então, lá tem aqui o Shield da Central. Tem os playmats da Central, aqui do John Avon. Tem, inclusive, o playmat do canal, que é da Central Acessórios. Então, fica aí a dica, galera. Fica aí a dica. Naveguem aqui pelo site. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Se alguém estiver assistindo, por acaso, for lojista, né? Considere aí fazer as compras aí dos produtos da Central para vocês poderem revender nas lojas. E vamos que vamos, então, para a gameplay aqui com o Barreiras Cascade. Bora! Bora, galera! Vamos aqui para a gameplay. Bom, estamos com a Hydra na mão inicial, mas eu vou ter que me ligar, né? Não tem nenhuma aceleração de mana. Essa daqui já está bem melhor. Eu vou colocar um Ente para o fundo. Acho que dá para ser. Acho que dá para ser. Nossa, o oponente me ligou a 5. Beleza, vamos lá. Proliferate Storm. Ok, vamos fazer a Kyriam. Vamos passar. Próximo turno a gente faz a barreira Overground. Que isso? Tá. Tá aí algo que eu não estava esperando, mas tudo bem. Vamos fazer aqui. Vamos passar. Tambor é um Turbo Eldrazi. Que loucura. Virou Eldrazi para a mana e sacrificou. Então tá, né? É, não pode bater por causa do Overground. Turbo Eldrazi. Fazer aqui para a criatura. Ok, muito bom. Fazer a Sarulhi. Aqui. Aqui. Bom, a gente pode fazer... Overground. Kyriam e passar. Beleza, turno 3 aqui bem forte. Estamos rampando bem. Planície. Meu Deus. O que vai acontecer aqui? Não usou o Tambor. Achei que ia usar o Tambor aqui. 4 Manas. Tá. A gente virou aqui de bobeira, né? Podia ter virado Eldrazi Spawn. Antes de sacrificar. Ah, vai voltar tudo para virar o Eldrazi. Tá bom. Tá certo, tá certo. O que é? Tá certo. Ah, não consegue voltar. O oponente não consegue voltar porque colocou o marcador na Crisales. Beleza. Fez a dianteira. Tá, então eu entendi. É um Turbo, Naya, a dianteira Eldrazi. Olha, gostei. Gostei da ousadia. Claro que o oponente virou aqui à toa, né? Vai abaixar o terreno. Eu acho que já abaixou o terreno nesse turno. Passou. Então vamos lá. Cara, aqui a gente vai fazer tanto bicho que quando a gente vai ficar atordoado. Vou fazer aqui com ímpeto, diga-se de passagem. Vamos ver o que vem na cascata. Perfeito, né? Veio ali. Vou fazer aqui. Vou fazer duas vermelhas e o resto tudo verde. Kirion. Eu acho que eu ganhei errado aqui. Então vamos voltar aqui. É, eu posso desvirar o X-Bane depois. Olha aí. É aqui. O oponente foi de base, né? Eu nem preciso desvirar o X-Bane, né? Tudo... Tudo verde aqui na nossa mão. Castar. Criar um Food Token. Vou fazer aqui oito Manas Verdes. Esse é o poder do... Barreiras Cascade. Pô, e pior que... Não vem nenhuma... Isso que é foda, né, cara? Não vem nenhuma Hydra. Pô, ia ser da hora a Hydra aqui. Tá, vamos bater assim. Beleza. Ahn... Não vamos mudar nada, não. Acho que é isso mesmo. Ok. É, eu acho que dá pra equipar. Não tem um Overground Battle, geralmente, que é uma carta muito boa. Mas essa mão aqui faz bastante mana, né? A gente começa com a Saruli. Daí faz a Kirion Ranger. Pode fazer, talvez, um... Ciclá aqui, talvez. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Neste Invader. Mais um terreno desses. É, eu vou... Eu poderia fazer um Windway aqui. Mas, na verdade, eu vou pegar uma Wooded Rideline. Vou baixar aqui e vou passar. Pouco preocupante que pode fazer uma dianteira, né? Tipo uma Vendim Hunter, por exemplo. Vai fazer, né? Aqui vai ser complicado. Vai pegar um básico. Vai poder baixar o básico. Baixar outro terreno virado. Ok, vamos tomar dois. Uma dezoito. Bora em party. Infelizmente, aqui vai depender desse Windway aqui pra... Pra gente ter uma chance. Eu não vou conceder ainda, mas... Vou ter que fazer a Hydra 1 barra 1 aqui. 1 barra 2, né? Na verdade. Ah, meu Deus. Mas meio que a gente já perdeu, né? Esse Windway aí foi muito ruim. Dual Chief. Legal, né? A criatura faz todas as cores de mana. Toma 11. Aqui esse bloco já é... Sacanagem, né? Bloquear aqui. 11. Vamos ver aqui o que a gente compra. Disciple de Genileia. Ah, mas não dá. GG. Vamos pro G3. É uma boa carta ali o Disciple de Genileia nessa situação, mas... Não tem como ligar. Vamos escolher começar agora. Vamos começar agora. Ok. Eu acho que é Keep. Aqui a gente vai pra uma situação parecida com o jogo passado. Floresta e passou. Floresta e passou. Eu poderia fazer o Exibane aqui. Mas... Vamos fazer. É, deve ter que sacrificar ali, né? Vou fazer aqui o Exibane. Vamos passar. Vamos passar. Ou será que era melhor eu fazer o Tuk Tuk? Depois o Exibane. Não sei. Planície. Será que tem algum ritual aqui nesse deck? Tipo, Pétala, algo assim. Ratchet of Flame. Vamos descobrir aqui, né? Tá, fez o Neste Invader. É, por isso que não me ligou, né? Tinha Neste Invader pro turno 1. Pro turno 2. Ok. Muito bom aqui. Mas tem um problema. A gente tem 3, 4, 5 manas. Falta 1 mana pro Boring Party. É, eu vou ter que fazer o Tuk Tuk e passar. Fazer o Tuk Tuk. Vamos passar o turno. Montanha. Vai fazer um Acrisales. Vai, né? Vai. Tá. Beleza. Gostei bastante do deck do oponente. Naya, Turbo, Dianteira e Eudrazi. Eu podia ciclar aqui, mas... Acho que agora a gente já consegue fazer o que a gente quer. Fazer aqui o Moring Party. Cascata. Vamos ver se vem algo bom. Não. É. Veio algo bom até. Não muito. Principalmente porque eu vou poder... Eu acho que dá pra bater com as duas. É. Talvez queira trocar a Acrisales aqui pelo Boring Party. que é justo também. Ah, será que vai bloquear aqui? Ah, nossa. É, o oponente se ligou. Não, não tem bloco, né? Porque dá seis de poder só. Não consegue matar. Ok. Fez um bloco mais... Defensivo, digamos assim. Não sei explicar. É, mas eu vou precisar comprar alguma coisa boa aqui pra ganhar esse jogo. Duel Tiff. Ó, o bloco já fica complicado aqui, né? Eita. Vamos fazer outro Nesting Invader? Vai. É, se eu soubesse que ia ter tanto Nesting Invader. É, vai ter que passar. Vamos pro turno. Não posso mais atacar aqui, infelizmente. É, aqui a gente fica meio que à mercê de achar um lead da Stampied. Ou até... Uma Hydra. Pô, uma Hydra aqui... Ia dar bastante dano. Ia dar bastante dano. Ia dar atropelar aqui pro Body Party, por exemplo. Vamos lá. Ó, eu tenho quatro Hydra no deck. Será que ela vem pra fechar aqui a gameplay? Não vai vir, né? Não vai vir. Ela tem que estourar essa Food Token também. Três manas. Bom, ainda não fez nenhuma dianteira, né? A dianteira é o que pode acelerar o jogo. Vai fazer agora. Ou vai fazer uma Crisales. Fez uma Crisales. Olha só a Hydra na causa. Ó, mas vai ser bonito. Fazer uma Hydra pra... Muito dano. Deixa eu estourar aqui. Temos três de vida. Vamos lá, vinte e três. Vamos pro turno. Ó, brilhou. Criatura. Aê, veio. Nossa, e veio com um monte de mana extra. É, galera. Aqui o oponente vai ter dificuldade. Haja bloc. Não, e outra. A Hydra depois do bloc, ela fica na mesa, né? Tem isso também. Só se tiver, sei lá, tipo... Ué, a fada é que eu vou me tapar inteiro, né? Tá, eu vou... Vamos... Vamos com calma aqui. Aê! Bom. Ah, agora... Desculpinha, desculpinha. O oponente falou que tem que sair aqui. Pô, aqui a gente ia dar muito dano, hein? Eu ainda tinha mais um X-Bane. E o Bestow, tipo, quando a criatura morre e tal, ela volta ainda com todos os marcadores. Então, tipo, eu ia colocar um Boring Party aqui. Ia dar muito, muito dano. E depois ela ia voltar com Atropelar e mais um monte de marcador. Então... É isso. Olha só. Uma carta muito boa pra esse deck. Gostei bastante dessa... Dessa ideia como uma forma de finalizar o jogo. Acho que dá pra... Dá pra continuar testando. Aí também. Eu até fiquei pensando, né? Tipo, talvez pra desviar do... Na Prismatic dá pra usar a Crisales também, né? É uma possibilidade aí interessante de se pensar. Bem interessante, na verdade. Mas é isso, galera. Valeu. Grande abraço aí, todo mundo. Vamos seguir. Aqui. Vamos lá.